Elisabeth Andreoli, do Grupo Pão de Açúcar, é sugerente da Casa do Cliente. Eu acho que depois de tantas discussões, eu estou com alta expectativa, porque a gente vê vários executivos de vários mercados discutindo e isso é muito rico. Eu acho que a melhor forma de, de verdade, de você fazer um congresso é chamar quem está de verdade no dia a dia, para que de verdade a gente possa fazer um congresso interessante que encha de pessoas bacanas e que a pessoa possa ir embora e falar assim, puxa, que bacana, né? Hoje a gente vê muito congresso pelo mercado que nem sempre ele é atrativo. Então, a melhor forma é ouvir quem frequenta, quem está no mercado, para que a gente possa, de uma forma geral, entregar uma coisa bacana. A pessoa deixa do trabalho, organiza a agenda dela, então que faça valer a pena. E eu acho que de verdade hoje as discussões foram muito ricas. Então, eu espero ter de verdade colaborado aí para fazer um congresso cada vez melhor. Esse mercado de atendimento ao cliente é um mercado que tem mudado bastante, né? Eu acho que o atendimento já foi o patinho feio e de verdade hoje ele é a área mais importante da empresa, né? Então, assim, ele mudou de patamar. Na minha opinião, a gente está no lugar certo agora. Eu acho que a gente já passou por essa fase de pessoas desqualificadas, assim, uma área com pouco valor, pouco vida e hoje não. Hoje a área do cliente está de verdade na cadeira principal da empresa. Então, hoje os executivos já entenderam de verdade que precisa ouvir essa área para que não tome decisões erradas e mais do que isso para que corrija o caminho da empresa. Então, eu acho que de verdade mudou muito de patamar. Os encontros, eles sempre são muito produtivos, né? Eu gosto muito porque a gente se encontra com outras empresas, a gente às vezes compartilha das mesmas dores, a gente de verdade encontra as soluções para algumas coisas que você estava com dificuldade e às vezes você está dentro da caixa dessa empresa e acaba não olhando. Eu acho que você colabora, mas também recebe ajuda. Então, eu acho que é sempre muito produtivo. Eu acho que a gente, às vezes, não vai nem embora frustrado, né? Porque você fala, poxa, isso aqui eu estou fazendo bem, você consegue repassar para um colega. Alguém está fazendo uma coisa melhor que você, você consegue absorver e pôr na prática na empresa. Então, eu acho que é sempre muito colaborativo. Eu gosto. Eu acho que é muito obrigado.